Toda pessoa que tem urgência dentro dela, que quer tudo rápido, que precisa que tudo que ela quer aconteça amanhã. A pessoa não dá o tempo, ela plantou a sementinha, ela não espera aquela sementinha germinar, ela quer que aconteça amanhã. E se não acontece amanhã, ela fica frustrada, ou fica culpada, ou acha que aquilo não é pra ela, porque não aconteceu ainda. Isso é uma crença de escassez. Por que que é uma crença de escassez? Todo aquele que tá preso ao tempo, no passado, quando a pessoa tá presa no passado, remoendo o passado, mágoas, ressentimentos, ela tá se sentindo culpada. Então, ela trava a vida dela, porque ela tá presa lá no passado. E a pessoa que tá no futuro, ela é ansiosa, mas essa ansiedade vem dessa urgência. Essa urgência que ela sente dentro dela, que tudo precisa acontecer naquele tempo, que ela estabeleceu na cabeça dela, dentro do mapa dela. Dentro da cabeça dela, ela tem um mapa. Então, ela precisa que as coisas aconteçam naquele tempo ali que ela estabeleceu. E a realidade é outra. Então, ela se frustra. E ela faz, 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 porque ela acredita que o fazer, o fazer, o fazer vai resolver. E aí, ela não trabalha a espiritualidade dela. O que que seria trabalhar essa espiritualidade? Permanecer no momento presente. Estar consciente do que tá acontecendo no aqui e agora. Consciente do que acontece com ela dentro do corpo dela. Dentro dos pensamentos dela. O que que o corpo tá falando pra ela através das dores. O que que as pessoas que estão à volta dela, com comportamentos que ela não aceita. O que que essas pessoas estão demonstrando pra ela que ela precisa transformar na vida dela. Então, tudo isso acontece quando ela tá no momento presente. Quando ela tá aqui. Mas aí, se ela não gosta, vamos lá. Ela não gosta do momento que ela tá vivendo. Ela não gosta do presente que ela vive. Ela não aceita esse presente. Não tá condizendo lá com a alma dela. Não tá dizendo com o número lá dela do que ela vem fazer. Que a numerologia fala isso. Qual é a minha alma? O que que eu vim fazer aqui? O que que eu vim aprender? Não tá. Ela não tá vivendo isso. A realidade dela não tá cumprindo aquilo ali que o mapa numerológico dela tá dizendo. E aí, o que que acontece? Ela sente uma frustração. Ela não vive o caminho dela. Então, ela quer tudo no fazer pra que tudo se resolva urgentemente. Que tudo se resolva imediatamente. Porque ela não está afinada. Ela não tá em sintonia com ela mesma. Então, ela fica frustrada. Ela quer resolver tudo no fazer, fazer, fazer. E não olha pra ela. Então, o que que tem que ser feito? Olhar pra dentro. Olhar pra si mesmo. Ficar no momento presente. Porque quando tu tá no presente... E quando tu é grata pela tua realidade, pela situação que tu está vivendo, alegria, felicidade, independente do que tá acontecendo, tu não tem mais a urgência. Tu não tem mais a escassez. E aí, tu começa a te conhecer. Através do mapa numerológico. Faz lá o mapa. Conhece os teus números. Que é uma ferramenta de autoconhecimento. Não é uma mágica. É uma maneira. Não é uma superstição. Não é uma magia. É apenas uma ferramenta pra te auxiliar no teu autoconhecimento. Percebe quem está à tua volta, os comportamentos que tu não gosta, que tu te sente mal, que tu não consegue lidar. Essas pessoas, elas são grandes aliadas porque elas estão te mostrando o que tu precisa mudar. E aí, ao invés de julgar, de controlar, de criticar, o que que a pessoa faz? Ela se questiona. O que que o comportamento do meu marido tá me mostrando? Quando ele faz tal coisa, eu não gosto. O que que isso tá me mostrando? Que eu tenho que mudar em mim? O meu filho? A minha nora? A minha mãe? E aí, a pessoa vai mudando. Vai limpando lá o subconsciente. Porque a raiz, olha só, de todos os problemas, tá? Está no condicionamento. Condicionamento. Daquilo que tu viveu, ouviu e sentiu durante toda a tua vida. E principalmente na tua infância. Por isso que a meditação lá do perdão é fundamental. Pra limpar aquilo que tu não lembra. Pra limpar aquilo que tu não está consciente. Que tu não conseguiu entrar na tua mente subconsciente. Então, tu vai limpando. Quanto mais tu vai limpando, e vai olhando pra dentro de ti, mais clareza tu vai tendo do que tu quer ser. Pra depois fazer. Esse é o segredo. Eu sou e faço. E aí, a crença da urgência, da escassez, ela desaparece. Porque a pessoa está aqui no momento presente. Ela está aqui no agora. E aí, ela começa a cumprir lá a missão dela. Começa a cumprir, viver de acordo com o que a alma dela fala lá no mapa dela numerológico. Ela começa a cumprir o caminho dela, que ela vem pra cá cumprir a missão dela. E ela se sente feliz e grata. E aí, acontece a mágica. Tem desafios no momento presente? Tem, claro. Problemas foram feitos pra serem resolvidos e pra que todos nós possamos crescer. E aí, cresce com o problema. Porque ela não se sente infeliz. Ela não se sente incapaz de conseguir achar a solução do problema. Ela enxerga o problema como uma solução. Como uma transformação. E ela enfrenta aquilo ali e ela está crescendo, se desenvolvendo. E aí, a vida dela se torna feliz. Então, é por aí. Esse é o segredo pra desmanchar aí, né? Transformar a crença da escassez e da urgência. Ficar bem consigo mesma.